Papai, nós nos amamos. Isso é ridículo. Não podemos ficar juntos por causa de uma guerra idiota entre famílias? Eu o amo. Como você amou a mamãe. Eu respeitei sua mãe. Como respeita um homem da família Santádio? Você o julga sem nem conhecê-lo. Ele é um Santádio. Santádio, não preciso conhecê-lo. Silvio, por favor, fale com ele. Papai, soube que o Jimmy não é parecido com o pai ou com os irmãos. Silvio é tão ingênuo. Eles são pessoas perigosas e violentas. Rosemary.